Pediste-me uma fotografia na qual eu aparecesse inteira e completamente nua. Não sem hesitação, tão certa de que não sou dada a essas ousadias, quanto de que, pra tudo, há uma primeira vez, atendi a teu pedido. Enviei-te, escrito à mão, um poema. Saiba que, mesmo nua, não sou tão fácil de ler. As palavras que tiro de mim e deito-as uma a uma no papel, cuidadosa, ordenada, delicadamente. Sabe, um leitor atento, o quão nuas me deixam. Se pões sobre elas olhos sedentos, verás meu corpo contornado por fora e por dentro, como jamais em outro estado, mesmo quando eu esteja despida e duplicada diante de um espelho, multiplicada por N pedaços refletores. Jamais poderás ver toda a minha nudez inteira da forma como aparece na poesia, escrita à mão, no caderno pautado de espiral, na penumbra da insônia, na vigília, em que me pus em agonia despudorada, a despir-me apenas pra que pudesses me admirar. Nua, em topless, poético, quando estivesses só. Luísa Miller, estreando em livro. Que livro lindo! Esse poema se chama Nudez e eu me senti muito representada. Parabéns, Luísa. Leiam, Mulheres. Lançamento, Editora Sete Letras. As melhores casas do ramo.